Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar no comando da minha vida. Eu estou muito feliz de ter conquistado em 2017 muitas vitórias. E que o ano novo produz frutos que podem ser plantados a cada dia colhido. Que a saúde, a paz e o amor que seja presente em todos os dias. Feliz 2018 para todos nós! Legenda por Sônia Ruberti